Salve, salve galera da Crocs Games! Eu sou Algo Crocs e hoje temos um segredo a ser revelado do Site Say Awakening, é isso mesmo, o segredo que está por trás da habilidade do Shaka Arayashiki, eu tenho certeza que você não percebeu, mas se você percebeu este símbolo, você está bom de olho, então você aí que não percebeu, você também que percebeu, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Bem, eu vou mostrar primeiro este símbolo que existe aqui, que tem atrás do Shaka, e o problema é que só dá para ver em batalha meu amigo, não dá para ver este símbolo em outro lugar não, é só quando ele usa a habilidade dele, é a Kala, o nome da habilidade dele, eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza da pronúncia, Mas vocês vão ver que aparece um símbolo na flor que fica embaixo do Shaka Arayashiki, esse símbolo tem história, e que símbolo é esse? Vocês vão ver agora, olhe bem, depois que eu vou soltar a habilidade do Shaka, eu gravei um vídeo, tá galera? Na batalha, na batalha, para vocês verem esse símbolo, então, vou mostrar para vocês agora, em primeira mão, tá? Em primeira mão, o símbolo que vai ser mostrado, então vem comigo aqui, vem comigo, vou mostrar para vocês aqui agora, Então, eu entrei em uma batalha, lá na arena de honra, porque eu não tenho Shaka Arayashiki, e eu só percebi, depois de algumas batalhas, eu reparei isso assim, do nada eu vi, falei, o que é isso? Não, não pode ser, isso dá para ver depois que ele usa a habilidade, E geralmente você não vai perceber, porque você fica centrado, né? Fica focado na batalha, não percebe esse pequeno detalhe, tá? Eu fiquei esperando o cara, né? O rapaz ali, utilizar a habilidade dele logo, né? Achei que fosse lá meu Shaka, mas não, ele usou a habilidade ali, e agora eu vou usar a habilidade do Shaka. Meu amigo, você tem que usar a habilidade que gasta 4 de energia, que é a terceira habilidade dele, né? Vamos lá. Depois que você usa essa habilidade, olha só o que aparece na flor, o símbolo nazista, é isso mesmo, é um símbolo nazista, lá de antigamente, e tem história, hein? O que será que esconde por trás disso? Qual o segredo que o Shaka esconde por ter esse símbolo? Que segredo é esse? Nós sabemos que o símbolo nazista é de antigamente, cara, tem história, história na Alemanha, Alemanha nazista, né? Ela também chamada aí, né? Ou nazi, era assim chamada, são nomes comuns dados para a Alemanha durante o período de 1933 e 1945, quando o governo era controlado por Adolf Hitler, né? Do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Né? Então, já tinha esse nome lá. E sobre esse governo Hitler, né? A Alemanha foi transformada num estado totalitário, fascista, que controlava quase todos os aspectos da vida, tá, galera? Isso aí tá lá no Wikipedia. Se vocês quiserem, vocês só ir lá no Wikipedia e vocês vão saber sobre essa história. Depois, no ano de 1945, né? Foi encerrada essa Alemanha nazista e acabou a Segunda Guerra Mundial na Europa. E depois Hitler tem sido nomeado, foi nomeado, chanceler da Alemanha, né? Por Paul von Hindenburg, acho que é assim que se pronuncia, não sei, não sei, a linguagem muito diferente, né? É o presidente da República de Weimar. Em 30 de janeiro de 1933, o partido nazista começou a eliminar toda a oposição política e a consolidar o seu poder. O Hindenburg morreu em 2 de agosto de 1934 e Hitler se tornou o ditador da Alemanha, né? Que aí a gente já sabe que ele fez, teve muitas mortes, teve, assim, foi uma ditadura muito forte na Alemanha, mexeu muito com o país, estabilizou bastante o país. Se vocês querem conhecer sobre a Alemanha nazista, né? O que aconteceu nesse período, procurem nos livros de história, estudem bem, isso aí pra vocês terem noção do que eu tô falando. É muita coisa envolvida. Mas por que que o Chakarayashi que tem isso? E aí que vem o mistério, meu amigo. O que que tem a ver Cavaleiro Zodíaco com o símbolo nazista? Né? Você sabe? E eu não sei. Então, meu amigo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo que talvez ele saiba e deixa aí nos comentários o porquê. Se você sabe, deixa aí nos comentários que eu também quero saber. Caso você não saiba, fique ligado no canal que se eu descobrir, eu vou postar aqui. Beleza? Tamo junto. É nóis, é Crocs Games. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis.